Lá, 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 por que os seus tênis? Tento dar e vou que pago Tocando escobar e as beats jogando na cara Na mirada do flash da fama nós metemos em baixa Se faz nós se tromba, nós brilhares em voada E tu faz histórias postando em linha do prato Se se faz de santa, mas eu sei que cê é safado Se se faz de santa, mas eu sei que cê é safado Tocando escobar e as beats jogando na cara Na mirada do flash da fama nós metemos em baixa Se faz nós se tromba, nós brilhares em voada E tu faz histórias postando em linha do prato Se se faz de santa, mas eu sei que cê é safado Se se faz de santa, mas eu sei que cê é safado E tu faz isso, mas eu sei que cê é safado E tu faz de santa, mas eu sei que cê é safado Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.